Mas quanto mais eu pregava que a volta de Jesus estava perto, mais o povo estava fazendo da casa dele casa de negócios, casa de prostituição, casa de mentira, casa de pick-pay e casa de dinheiro. Agora, eu disse em minha palavra, quando os profetas, os discípulos me perguntaram, Mestre, qual será o maior sinal da tua volta? E eu disse, quando tocar na menina dos meus olhos. Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Mais uma vez te recebo com muita alegria e satisfação. E desta feita eu te trago um vídeo do missionário Flávio Rodrigues. Mais uma vez, para que você possa estar analisando o recado que ele vem entregando novamente, porque ele já tinha entregado uma profecia, uma revelação, tempos atrás, alguns meses atrás. Agora, ele volta novamente, entregando um recado da parte de Deus, que o Senhor, ele se levantou do trono e tocou na menina dos olhos do Senhor. E que é para a igreja de Cristo, para a igreja do Senhor, se preparar. Porque a coisa não vai ficar fácil. E o Senhor está alertando o seu povo, a sua igreja, a nação brasileira, enfim, o mundo, não só o Brasil. Desde já, vou deixar os créditos aqui na descrição desse vídeo para o canal do missionário Flávio Rodrigues. E eu quero que você entre lá, se inscreva, conheça o Ministério do Servo do Senhor. E respeitando uns aos outros, quero que você até mesmo, deixe o seu comentário aqui, o seu like, o seu joia. É muito importante. Quando você compartilha, comenta, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante. Manda para outras pessoas e recomenda, né? E com isso, você vai ajudando a crescer o nosso canal e Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. Mas, se você não acredita, também não tem problema nenhum. Você simplesmente dê a sua opinião, dê o seu ponto de vista aqui nos comentários, respeitando uns aos outros. Mas, o missionário Flávio, ele deixa bem claro que agora é uma hora muito delicada. E ele vem entregando o recado da parte de Deus. Preste bem atenção no que ele vem falando. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu lindo, minha linda. Meus irmãos, paz do Senhor. Esse vídeo não vai ser tão extenso, é um vídeo curto. Eu, missionário Flávio Rodrigues, eu passo por aqui para dar um alerta e falar aquilo que eu venho falando há 33 anos, mais ou menos um ano, dois anos para cá, que eu venho dando esse alerta mais para vocês. Bem, daqui para frente, o que ia acontecer com a terra, não vai dizer que Deus não falou. O que foi pregado, foi pregado. O que foi falado, foi falado. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Mas, eu vou entregar esse recado. Chegou o momento da contagem regressiva de Deus. Chegou o momento que vocês se preparam. Chegou o momento que eu vim aqui dizer para vocês, olhando nos olhos de cada um de vocês, que Deus se levantou do trono. Chegou o momento que não é tempo mais de brincar com a palavra do Senhor. Acabou. Deus deu o tempo. Deus revelou. Deus falou. E muitos não acreditou. Há 33 anos eu, missionário Flávio Silva, sirvo ao Senhor. E há mais ou menos 7, 8 anos que eu larguei o emprego para viver pelo Brasil afora, pregando a palavra do Senhor. Em muitos vídeos que Deus me deu, para que mandasse que o povo se preparasse, porque a volta dele estava perto. Mas, quanto mais eu pregava que a volta de Jesus estava perto, mais o povo estava fazendo da casa dele, casa de negócio, casa de prostituição, casa de mentira, casa de pique, pei e casa de dinheiro. Agora, eu disse em minha palavra, quando os profetas, os discípulos me perguntaram, Mestre, qual será o maior sinal da tua volta? E eu disse, quando tocar na menina dos meus olhos. E quem é a menina dos olhos do Senhor? Israel. E o que é que está acontecendo em Israel? Estão bombardeando Israel. Estão querendo acabar com Israel. Foi o maior sinal que eu dei da minha volta. Então, daqui para frente, pessoas vão começar a desaparecer da terra. Daqui para frente, notícia, pessoas vão morrer em massa. Daqui para frente, eu não vou palpar ninguém, nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre, nem pastor, nem padre, nem tão poucos, aqueles que estão longe da minha presença. Eu digo para todos vocês, agora, chegou a minha vez, e a minha contagem regressiva, e Brasil, terra, mundo, começam verdadeiramente a se arrepender dos vossos pecados. Porque daqui para frente, agora, eu disse, qual é o maior sinal, Mestre, da tua volta, quando o Senhor já estiver perto de voltar? Qual é o relógio? O que eu devo fazer? E eu disse que essa nação é a minha última geração. Essa nação é a última geração da adoração, do louvor. Daqui para frente, eu não mais me responsabilizo com esta terra. De todas revelações, profecias, qual é, Mestre, a que o povo mais deve ficar desperto? Eu digo, quando tocar na menina dos meus olhos. Quem é a menina dos meus olhos? Israel. E agora, o que está acontecendo com a menina dos meus olhos? Estão guerreando, estão matando a menina dos meus olhos. Então eu disse, quando tocar na menina dos meus olhos, ficam alerta, porque eu já estou vindo buscar a minha igreja. O sol, a lua, o raio, tempestade, vulcões, furacões, daqui para frente, vão ser constantemente na vida de vós. Daqui para frente, aqueles que me buscaram de todo o coração, entregaram a sua alma, fizeram a minha obra da verdade. Aqueles que andaram do baixo da minha retidão, daqui para frente, não precisa se preocupar, porque eu cuidarei e zelarei de cada um de vós. mas daqui para frente, eu não me responsabilizo mais o que vai acontecer. Coisas grandes, muitos grandes, países, nação, gritarão pelas ruas, acabou tudo. pessoas, pessoas verão com os próprios olhos, corpos sendo comidos, pessoas, andarão de um lado para o outro, no sul, no norte, olhando e dizendo, acabou tudo, terra abrirá em muitos lugares, prédios se desembará, lava a sábia, prédios irão perder, prédios irão cair. Muitos de vós, verão rios de sangue, muitos de vós, daqui para frente, verão a tristeza nos olhos da mãe, de pegar os seus filhos. Não mais pouparei ninguém, não mais vou defender, não mais perdoarei pecado, daqueles que sabem que estão pecando. Os sinais da minha palavra, mas muitos não acreditaram na minha palavra. Agora, tocaram aonde não era para tocar. Estão guerreando com quem não é para guerrear. Misses, bombas, matando pessoas. E eu disse, que isso tudo iria acontecer. me levanto do meu trono e me coloco de pé para escolher, buscar, renovar os meus escolhidos. Não precisa temer e nem chorar, porque eu disse, antes de que isso tudo acontecesse, líderes, pastores, igrejas, não pouparei ninguém, buscarei a minha noiva sob as nuvens do céu. Agora, se prepara, mundo, se prepara, planeta Terra, se prepara para a entrada do anticristo que está em vosso meio. E eu te digo, não falei, não disse, e muitos não acreditaram. Mas eu digo para vós, que estão do outro lado, agora, daqui para frente, vocês verão e vocês vão ouvir falar de constantemente guerra, dor, sofrimento e angústia para saber que eu sou Eloísa Baiavá, eu sou Jeová Jirê, eu sou a raiz de Gersé, a rosa de Saron, o livro dos vales. Vocês daqui para frente verão nesse dia de hoje quem sou eu, o grande eu sou Jeová Afá, Jeová Jirê, saberão, verão que eu sou Deus. Brasil, mundo, tocaram na menina dos meus olhos e por causa de ter tocado na menina dos meus olhos, eu dei o maior sinal para os meus discípulos e profeta. Quando me perguntaram, mestre, como sabemos que é o fim quando tocar na menina dos meus olhos? E agora vocês não estão vendo o que está acontecendo, o que eu escrevi há mais de dois mil anos atrás? Agora vocês não estão vendo o que está acontecendo em Israel? Então eu digo, se prepara, anda com quem é de Deus, esteja do lado de quem é de Deus, o sol irá aquecer tanto, tanto, os asfaltos se derreterão, a lua perderá mais o brilho. O dia irá escurecer. Agora tocaram na menina dos meus olhos. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram o vídeo, gostaria que você desse a sua opinião, deixe aqui o seu comentário, o que você acha, o que você tem para poder comentar desta revelação, deste recado da parte de Deus que o servo do Senhor está entregando não só para o Brasil, mas para a Igreja de Cristo, todos aqueles que querem morar no céu e atendem a voz do Senhor. Se você concorda, se você não concorda, respeite uns aos outros. O link do canal do Servo do Senhor vai estar aqui na descrição desse vídeo. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, e aqui no rodapé desse vídeo vai estar a chave do nosso canal. Quem puder ofertar, semear uma semente de qualquer valor, tudo é revertido para o canal para investir aqui no estúdio ao qual nós estamos precisando dar uma melhorada, tá bom? Se não, vocês olhem por nós. Até o próximo conteúdo e Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.